Boi, 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 boi da cara feita Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara feita Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Pega este menino que tem medo de careta Pega este menino que tem medo de careta Proxima loja Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara feita Pegue este menino que tem medo de careta Boi, boi Damn